Olá, você acompanha a partir de agora a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff durante visita à Arena da Amazônia em Manaus. Acompanhe. Muito bonito. Não, não. Isso é visita. Não sei, querido. Não sei, porque depende da minha agenda. Agora eu estou pensando muito aqui em vir para ver o caprichoso e o garantido. A minha ideia atualmente é voltar aqui para o caprichoso e o garantido, lá em Parintins. Presidenta, em relação aos partidos políticos e movimentos sociais que estarem financiando violência nas manifestações, Querido, eu já fiz uma entrevista na televisão sobre isso. A senhora não pode falar de novo? Posso. Eu posso falar do meu repúdio a essa posição da União Europeia. Absoluto repúdio e empenho do governo brasileiro em levar essa questão para todos os fóruns, para constatar que aqueles que são a favor do respeito ao meio ambiente, da proteção da floresta amazônica, não podem ser contra, em hipótese alguma, o sistema especial tributário da Zona Franca de Manaus. Porque aqui moram, nesta região do país, moram mais de 20 milhões de pessoas. Ora, para que nós possamos aqui preservar o meio ambiente, é preciso ter o sistema especial tributário da Zona Franca. Até por isso, nós estamos propondo no Congresso a prorrogação. A prorrogação da Zona Franca de Manaus, olha, o governo fará todo o empenho. Eu tenho certeza que os senadores e os deputados aqui do Amazonas e os brasileiros de boa fé vão aprovar essa medida, que é a prorrogação da Zona Especial aqui em Manaus. A Zona Franca, o resto, gente, eu fico para depois, tá? Você assistiu a entrevista da presidenta Dilma Rousseff, concedida agora há pouco, durante visita à Arena da Amazônia, em Manaus. A Arena está com 97% de conclusão da obra. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto